Oi, Catieto. Oi, Peba. Oi, Catieta. Oi, é. Gente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês... Alô, Rete aqui. Ai, Catieto! Um vídeo que vocês pediam muito, um tô na basúria. Um vídeo que vocês pediam muito que era, como é que tá a bicicleta do menino? Não tem nem cinco meses, a única que é mais velha de Lohan. Vamos começar por as mais arrumadinhas. Né, Peba? Essa daqui, ó. Ah, o meu tá... Furo, afinal, eu tinha onze furos, mas comprou aquele dia. Só onze? Calma, calma. Ó, essa daqui é a de Maria. De todas as bicicletas, essa é a que tá até que mais bonitinha. Tá suja, tá suja, mas tá tudo, ó. Mas já tá... Já levou uma queda. Ó, a de Maria tá assim. Vamos, Peba, mostrar a tua. Ó, a de Maria tá assim. Não tá tão bagunçada, mas tá arrumei, chão, né, meus amores? Tá uma coisinha build. Quebrou um negócio aqui que tem um suporte, já não tem mais. Os freios não tá pegando nenhum mais. E é isso. Aí agora, ó, a daquele mau elemento ali, ó. De Peba. A de Peba, ó. Vamos lá. Foi a primeira que se destruiu, ó. Os pneus, tudo furado, ó. Os dois. Tem até duas caminhões. Tá tudo enferrujado já. Isso aqui parece que até quebrado. Isso aqui quebrou. Quebrou, ó. Não tem mais freio. Não tem mais freio. Ele já tirou as coisas daqui, ó. Não tem mais freio. Ó, já pariu até o... Rapa lá. Isso aqui não tem... A luva daquele já tirou. É a que tá mais arrumada, né? Tá bem arrumadinha, a de Peba. Não, os dois não tá furado, não. Só o da frente. O da trás eu murchei. Ah, ó. O pneu já tá no fim, porque ele fica rabiando 24 horas. Tá no fim. É dois pneus e a cama de ar. Dois pneus, um por cima do outro? Uhum. Passado. E é isso. Essa aqui tá achada. Agora vamos ver. A de... A de Vito foi a primeira. Vito já vai passar em três bicicletas. Depois que chegou aqui no C. Três. Vito já é três bicicletas. Ele foi o que mais ganhou bicicleta e é o que mais destruiu, ó. A minha mãe comprou a nova. Tá furada. Comprou hoje. Já furou da frente hoje, ó. Aí tá assim, ó. Os freio não tá pegando, ó. Tudo tirado os freio, ó. Ele tá resto que tá quebrado. Tira a luva, só tem um. A outra já não tem mais, ó. Tudo... É. Não dá pra andar mais, não. Ela tá toda bagaçada. A de Lohane, por incrível que pareça, é a mais antiga de todas. A Lohane já tem um ano e sete meses, eu acho, ó. E não tem os pneus furados. E tá quase do mesmo jeito. Só tá muito suja, mas tá do mesmo jeito ainda. Ó, tem as luvas. Só furou uma... Lohane é a mais cuidadosa com a bicicleta dela. A de Maria, não é nem ela. É os irmãos dela que pegam a bicicleta dela e acaba todinha. E ela é bem cheia. Aí... Cadê a do rei do grude? A de Cauê... Tá ali, vamos lá. Vamos mostrar. É a pior de todas. A do rei do grude. É a pior, realmente, de todas, ó. Tudo quebrado, ó. Quebrado corrente, ó. Olha como é que já tá, ó. Ó, quebrado corrente. Essa é a de Ítalo, né? Cadê a de Cauê, ó? Essa é outra que Cauê tinha ver, que ele já arrumou também, quebrou. Agora a dele, eu tô sabendo, tá a dele? Aqui. O... Aonde? Vamos ver. Cadê a de Cauê? É lá dentro do carro que eu fiz, né? Ah, Vimari, é lá no muro? Já. Vamos ver. Gente, eu tenho essa bicicleta. Tem. Toda quebrada também. Gente, já vai passar em três bicicletas. Essa aqui até que tá bonitinha. Mas ela tá muito quebrada também. Já troca o pneu, já furou umas 500 vezes. Ó, todo canto aqui não vai de bicicleta. A de Kelvin. A de Kelvin também tá arrumada ainda. Não tá tão arrumada, mas, ó. Não tem mais freio. Ele espera isso aqui, ó. Já quebrou esse. Quebrou corrente, pneu, tudo. E você destruiu duas verdes e uma vermelha. E cadê aqui, ó? E aqui é o quartinho. Ó, tem essa velha do governo. Cadê a de Cauê? A de Cauê não tá aqui, ó. A de Cauê aqui. Eu acho que é, ó. A de Cauê é a mais bagaçada de todas. Gente, eu fico passado como é que a de Cauê tá. Olha. A de Cauê, ó. Não tem mais nada. Corre com a mandeá. Olha a situação. Não tem mais adesivo. Já trocou tudo. Aí fizeram isso. Tá esbagaçada a bicicleta dos catitos. Foi esbagaçada e voltou mais ainda. Pois é. E é isso, né, gente? Vocês estavam perguntando muito como é que tá a bicicleta dos catitos. E aí tá a resposta. Eu andava nessa bicicleta muito. Desde me tinha, mulher. Tu nunca andou. E é isso. E até o próximo... Vídeo. Ciaures. Ciaures. Ciaures.